Estamos aqui em São Luís do Paraitinga, terra do compositor Iupídeo dos Santos. Olha os instrumentos musicais do Iupídeo, cara. Olha que um bandolino. Viola caipira, bonita pra caramba. Eu senti essa tensão na música do Duprá, essa tensão na poesia do Castro Alves, essa coisa que machuca e caleja, mas que ao mesmo tempo fortalece. Vamos lá.